Olá pessoal, tudo bom com vocês? Eu espero que sim, olha só, vim trazer alguns produtos que acabaram e eu gosto muito de assistir esse tipo de vídeo, né, e me inspira muito a usar os produtos até o final, juntar uma quantidade e vim trazer pra vocês aqui da minha opinião, tá bom? Então, eu espero que vocês gostem, então vamos começar, vou começar com... Ai gente, como é o nome disso? Na minha cabeça só vem contonetes, né, mas a contonete é o nome de uma marca, mas é contonete mesmo, vocês me entendem e uso muito, principalmente agora que eu estou treinando a maquiagem, né, então, no instante vai... Pro lixo, né? Acabou também esses disquinhos de algodão, eu gosto mais os da Primara, que pelo custo-benefício, né, que vem mais produtos, vem mais algodões, então, sempre eu compro, qualquer dia quando eu fizer outra compra na Primara, que eu mostro pra vocês, tá bom? A quantidade que vem, né, vem bem... Vem muitos, muitos disquinhos com um preço muito bom. Acabou também essas duas bolinhas efervescentes, eu não gosto de banho de banheira, mas meu filho toma muito, né, toma bastante, então, ele que usa, e eu sempre eu gosto, né, para enterter ele a tomar banho. Porque as crianças daqui não gostam muito de banho, não, viu? Então, sempre eu compro e vou continuar comprando, sim. Acabou um sabonete em barra da The Body Shop, esse aqui é do Moringa, né, é muito cheiroso, muito cheiroso. De toda a linha da The Body Shop, eu gosto mais dessa linha aqui da Moringa, muito cheiroso mesmo, gente. The Body Shop, compro novamente. Acabou esse sabonete em barra também que eu trouxe da Itália, é... Tesouro de Oriente, com certeza eu compro novamente, eu tenho quatro em estoque. E se a minha irmã vier passear por essas bandas, com certeza ela irá trazer para mim, porque eu gostei muito, muito, muito dessa marca, gente. Então, super aprovado. Acabou esse Natura Ecos, polpa hidratante para mãos, né, e sim, compro novamente, mas infelizmente, só quando eu ir para o Brasil. E só tenho um no estoque e tchau, não mais. Então, é uma manteiga, né, uma polpa hidratante para as mãos, gente, hidrata muito mesmo, muito mesmo. Cinco estrelas. Cinco estrelas esse produto. Acabou esse sabonete líquido aqui da... do Fantasy. E é muito cheiroso mesmo, muito cheiroso mesmo. Acabou, mas não sou muito apegada em sabonete líquido, viu? Mas tenho bastante, então tenho que usar, né? Acabou... tem um em uso e a outra eu joguei no lixo, que foi a escova Colgate. Antes eu usava da Oral-B, mas essa da Colgate, ela é mais um pouco mais firme, né? Então, gostei mais dessa. Mas o meu marido dá preferência mais pela outra, né? Eu não, eu já gostei mais dessa. Então, sim, compro novamente. Acabou esse... Esse shampoo, vem um shampoo e vem uma máscara... Não máscara, né? É como se fosse um condicionador que derrete o cabelo, gente. Comprei na Itália. Tá a maior moda nos salões de beleza por aqui na Europa Usar produtos de ácido hialurônico nos cabelos, gente. Nossa, meu cabelo amou, amou, amou. No vídeo passado de perfumes usados da semana, né? Muita gente elogiou meu cabelo e eu tinha usado esse produto aqui, ó. Gostei muito, muito, muito. Ele vem assim, ó. Ele vem assim. Esse daqui é o shampoo. O shampoo, a sensação que o shampoo deixa no cabelo É como se você tivesse usado cinco vezes o Pantene transparente Ou então, aquele shampoo rosinha que abre muito a cutícula, sabe? Do cabelo. Abre muito mesmo a cutícula. Eu gostei demais, demais. E a máscara não chega a ser uma máscara, né? A textura dele é como se fosse um condicionador. Mas isso daqui, gente, derrete o cabelo que é sensacional. Eu amei, amei, amei. Já anotei na minha agenda para me pesquisar na internet. Já dei uma pesquisada, custa em torno de 10 a 11 euros, né? Vem muito pouco produto para esse valor. Mas eu amei, amei. E vou procurar mais produtos com ácido hialurônico, vixe. Para postar no meu cabelo. Porque meu cabelo amou, gente. Agora, não é recomendado usar sempre, né? É só para dar aquele choque. Então, meu cabelo amou esse choque. E muita gente elogiou o brilho que deu, né? A textura também ficou sensacional. Eu amei. Vem proteína da seda, óleo de macadâmia. E esse negócio aqui de cima, ó. Zatalene. Eu não sei o que é. Gostei demais, ó. Me desculpa, eu tenho as mãos tremas, tá bom? Então, paciência, né? Outro produtinho que acabou de cabelo foi essa... Óleo é quente. Comprei também na Itália. E tenho mais algumas para usar para eu dar uma opinião formada, tá bom? Então, essa daqui acabou. Acabou essa também, ó. É a Secret Potion. Secret Potion. Então, tenho outras para usar. E depois eu dou uma opinião legal. Acabou esse shampoo. Usa o meu filho. Uso para limpar pincéis. Uso para tirar maquiagem também, né? Então, acabou. Eu compro novamente. Eu paguei em torno de 1,50€ mais ou menos em 300ml. Acabou desodorante. Acabei dois desodorantes. Depois que o meu herbíssimo acabou, né? Então, esse fica em segundo lugar. E só gosto desse, né? E sim, eu compro novamente. Acabou esse lenço umedecido aqui. De tirar maquiagem. Eu não gostei muito. Não vou comprar novamente. Porque eles vêm mais ou menos secos, né? Não vêm... Não vêm molhadinho. Não gostei, né? E acabou dois lenços umedecidos assim. Que eu também tiro maquiagem com eles. E como eu coloco óleo de coco, né? Para tirar maquiagem. Eu tiro o excesso. Com esse, gente. Não dá nenhum... Nenhuma irritação. Porque... Eu tomo banho, né? Eu lavo o rosto bem também com sabonete líquido. E não dá nenhuma reação. Depois eu passo tônico. E... Hidrato, né? Então, eu uso sem... Sem queixo. Sem problema. Sem nenhum tipo de problema. Não deu nada na minha pele. Eu sempre usei. Sempre irei usar. Porque são bem... São toalhinhas de tamanho legal. E bem molhadinhas mesmo. E tira legal também a maquiagem. Né? Como eu uso óleo de coco. Sai perfeitamente. Gosto muito. E sempre eu irei comprar. Acabou também essa sensação que tá sendo aqui na Holanda, né? É... L'Oreal. É novo. Ele vem aqui... Essa parte aqui de cima vem o creme. Né? E aqui embaixo vem uma touca. E essa touca esquenta o cabelo, gente. Esse... O creme com contato com a touca esquenta o cabelo. Gostei muito mesmo. E irei comprar outra. Eu paguei em torno de 4 euros e pouquinho mais ou menos, né? Comprei na promoção. Eu não sei se chegou ainda no Brasil. Já chegou, né? Não sei, ó. E eu gostei muito, 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 né? Derreta o cabelo mesmo. Gostei demais. Acabou com esse... Acabei com esse Green Tea Citrus. É um perfume interior. É um... Um... Home spray, né? E compro novamente. Comprei na Action. Paguei 1,50 mais ou menos. Vem... Quantas ml? Vem aqui. Eu não sei, gente. Aqui, 500 ml, ó. Vem muito produto. E compro sim, novamente. Dá até pra aproveitar o frasco, né? E por fim, acabei com essas duas tintas, né? Que eu tonalizo meu cabelo com essas duas tintas. Eu tenho cabelo vermelho há mais de 14 anos, né? Então... Desde quando eu cheguei na Holanda, essas foram as duas tintas que ficou próximo à cor profissional que eu pintava no Brasil, né? Então, continuo com elas, né? Gosto muito e sempre eu só compro dessas, né? Então, esses foram os produtos que acabaram, gente. Olha só quanta coisa. Eu tô gostando de fazer esse tipo de vídeo, né? São poucas coisas, né? Mas como eu tenho muita coisa aberta, então... Tô gostando de... Focar, né? Nas coisas, assim, que já tá há bastante tempo abertas. E colocar as coisas mesmo para usar, né? Eu espero que vocês tenham gostado. Fique com Deus e até o próximo vídeo, tá bom, pessoal? Um beijo. Tchau!